Música Meu amigo, hoje... Mano, você já viu, né? Mano, o bagulho é o seguinte, rapaziada Hoje, mano, já tô aqui com o meu capacete Com o meu camaro conversível, mano Eu vou fazer uma loucura aqui hoje Vou fazer tripte com o meu camaro novo O meu camaro conversível, rapaziada Eu, sinceramente, tô com medo Boquinha, você tá ligado? Se capossar Imagina eu Tem que abaixar Porque senão rala o coco Bem, é um miolinho É, seu Miguel já raja o chifre Já dá uma molada no chifre Mano, é o seguinte, gente Tô nessa curva Eu quero tentar fazer um pouco dessa curva E o zerinho O zerinho eu vou conseguir O zerinho eu posso em volta esse cone aqui, ó Fácil, fácil, tá ligado? Boquinha, você acha que eu vou conseguir? Ah, não, eu acho que o... O zerinho? O zerinho não tem como errar não, né? Não, o zerinho não tem como errar Mas eu acho que a curva é difícil Ah, a curva é difícil Mano, eu vou preparar aqui então Rapaziada, sejam muito bem-vindos Ao meu camaro novo Fazendo drift A gente tá no autódromo aqui hoje Eu tô aproveitando pra gravar todos esses vídeos da hora Que eu queria gravar com o meu camaro novo Cala a boca, camaro Tá fazendo barulho Mano, vou ligar o carro aqui Mano, vamos passar o cinto Boquinha Vai que eu já vou ficar na frente de mão aqui Você vai ser o responsável por chofer de mão? É, sou o responsável Misericorde Mano, ó, vou desigurar aqui o motor de tração Tem que segurar por 100 segundos pra desligar total Desligou Deu isso, rapaziada Vamos começar pelo mais fácil? Agora eu vou desligar a mão Parece que o carro perdeu força Peraí, peraí, o carro perdeu força Quero fazer com o giro alto Ele trocou pra segunda, tá ligado? Vai, bora de novo Agora foi Ah, tá passando a marcha, véi Vou colocar no M Colocar na primeira Foi Agora vai Agora foi Olha lá Nossa, Boquinha, bagulho louco Agora vamos ver aqui Vai, chama 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 que eu já tô 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 Parece que tava devagarzinho Ela começou a rodar Nossa Eu ia ver assim Não entendi Foi nada Parece que tava devagarzinho Hã? Parece que ele escapou Parece que ele embalou Parece que virou uma bala Mano, rodei Véi do céu É, mano Mas eu vou acertar a curva com ele Na moral Vai de novo, hein Primeirinha Parece que você quer rodar na gama É, vou dar uma rodadinha na gama Dá, é só uma rodadinha Nem pode Ó, deixei o Renan passar ali, ó Então, bora Agora é a segunda tentativa Mano, vamos ver se vai dar certo É agora ou nunca Bora, bora, bora Tchau, tchau Foi, 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 foi Deu certo Até que deu certo Deu não? Você é mais molão, né? É, você não pode dar tanto pé E não pode esperar muito Você tem que ir só controlando Tá ligado? É isso, é bem mole Foi top, foi top Vamos de novo Mais uma, mais uminha Eu tô com medo de arretar naquele muro lá Ó, tem que soltar o volante Ó, tem que soltar o volante Não, minha frente do meu carro Que medo que deu Eu tentei emendar É porque não tem freio de mão pra matar Mas foi top Essa foi melhor que a outra, né? É, só que eu fiquei com mais medo Mais medo? Vamos mais uma, vamos mais uma Boquinha, tá acontecendo da hora ou não? Não, não Não, não? Bora, bora Ah, eu odeio Mano, dá um medo que eu não roda, mano De verdade, dá um medo O cara começa a rodar, ele embala Ô, René, será que já fez a volta rápida nele? Quer fazer drift? Mano, o bagulho tá louco Bora, 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 bora Tchau, tchau Vira pra cá, carro Nossa, deu certo, deu certo Mais uma Uhul Deixa eu ver Foi da hora, né? Uhul Viu que eu fico com medo agora Por quê? Agora eu tava em cima da grama É, pra deslizar mesmo Ah, é Vamos mais uma aqui A última, mano, porque Vai acabar os pneus Ah, errei, errei Mano, acho que acabou os pneus, hein Também acho que acabou Fala no sistema Sei lá o quê Deu B.O. aqui Mano, curti E agora a grama deu Você passou de baixo? Ficou Oi, galera Foi massa, mano Tá, tá Você tá mandando bem pra caralho, louco Sério? Louco, de camarão ainda, mano É difícil de camarão, não é? É difícil Agora Vamos embora Porque tá escurecendo, rapaziada Tá ficando noite Dá carona, então Pode subir aí, pode subir aí Muta aí, monta aí Vamos montar, segura aqui Vai, vai, vai Rapaziada, mano Curti demais Porque Eu nunca tinha feito Com esse camarão Então é a primeira vez Na moral E eu fui bem, mano Eu rodei poucas vezes Você fez uma volta ali, viado Que você pegou bem em cima da linha Assim, ó Perfeito, viado Em cima da linha Assim, ó Mergoso, mano Mergoso Será que é o Renato? Viu? Vamos ver O moleque chegou agora aqui E aí, Renato Você viu? Dominei Vai ajudar o vídeo no Renan Eu vou levar esse camarão pro boxe Não, nem fudendo Não, não Não, não Não, não Mas você vai ter que ir com ele Não Você vai dar na mão no boquinho Ou aguarda o boquinho Que quer fazer drift É o boquinho no boquinho Viado Viado, você bateu meu carro já, mano Eu não vou nem fazer drift com você Não, Renato Não vou fazer drift com o carro Eu não vou Mano, prometo, mano É sério Olha a cara de capetinha Quando ele dá essa risadinha Mano, eu não vou fazer drift Que de boa Quando você dá essa risadinha aí, ó Eu nem lembro como faz drift de Camaro, mano É assim? Ué, mas não tá indo, caralho Que que o Léo fez? Mano, eu vou tentar fazer um Sabe que ele vai ficar muito bravo? Não, eu acho que vai Vai um zerinho aqui, ó Nesse cone, só Não, não, não Como que ele fez? Fechou o freio de mão No L Viado, ele vai ficar bravo comigo, hein? Ele vai ficar muito bravo Vai, 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 vai Não, não, essa aqui não, Viado Não, não, não Nossa, eu não deixava Não, parou Não, não tô fazendo mais não Renato, ó, para, mano É, parou Não, Viado Não, parou, parou Ó, abandonou essa Pula essa pessoa que você tá deu, Viado O tempo que você tá perdendo Parou Ah, não, vou deixar ela Parou, parou Agora que eu peguei Você tá ferrado, irmão Eu vou, eu vou e pegar Mano, você mancada Eu vou pegar seu carro, Renato Renato, eu juro Você vai ver, você vai ver Mano, ele tem sorte que eu sou muito amigo do Renan Eu queria gravar o vídeo com o Renan, tá ligado? Eu devia ter chamado boquinha Eu sabia que ele ia fazer Mas um pouquinho era fazer Agora acabar com o meu pneu Acabou com o pneu, você viu, né, Coronado? Ó, mano, meu Camaro novinho, velho Novinho, primeiro drift que veio com o bagulho Acabou, mano Olha isso aqui Não, vou mostrar certinho pra vocês, ó Aqui tinha um, aqui tinha uma linha Não tem mais, tá liso O Renato é cupim, mano O Renato, eu vou falar uma coisa pra você Acaba com tudo Mano, na moral, Renato é B O que eu achei aqui, Viado O que eu achei o seu óculos Nem fudendo O valor que eu vou ter que gastar pra distragar o pneu Eu vou ficar com esse óculos aqui, ó Nervoso, R$19, nossa Ah, moleque doido Perdeu, ó Óculos do Renato é de R$5.000 Depois não vai mandar uma fotinha pra ele no ar, você vai falar Perdeu, né, pode? Perdeu, perdeu Não, já vou gravar A chada não é roubada Vou gravar um em store agora Mano, vocês curtiram aí, rapaziada? O drift de Camaro Achei nervoso, gostei pra caramba Dominou, hein, Viado? Chegou a hora de ir embora do coisa Foi da hora, Coronado? Foi da hora, foi da hora da Monô, mano Valeu Valeu, obrigado Mano, vamos partir embora Mano, gostei muito de fazer drift com esse Camaro Mas ele não é um carro de drift Ele é só tração traseira E dá pra fazer drift com ele Mas, mano, nada aconselhável Se bater um carro desse Ai, meu coração Não, não É novo Ainda Não pode nem supor isso, né? Tô com dor no coração, tá ligado? Só de ter feito Só de ter acabado o pneu dele fazendo drift Já tô com dor no coração, tá ligado? Mano, na moral Gostei, velho Eu dominei, dominei Dominou Foi da hora Tipo, teve uma vez que eu rodei Duas Só que teve uma vez que eu passei certinho em cima da grama Assim, ó Da linha, Viado É, não, aí eu curti Então Aí depois Você vai ver o vídeo Você vai ver, mano Uma hora, uma volta, Viado Você passou Foi certinho Em cima, perfeito, tá ligado? No grau certinho Foi muito louco, né? Ô, editor, coloca a replay Eu fiquei gritando no vídeo Eu falei, tá bom É, mano, aí é da hora Ô, editor, coloca a replay aí, Jaminho No momento que eu acerto o drift, mano Coloca aí Puxou De lado Boa, boa, boa Goal Mais outra volta Mano, vocês viram? Eu acertei, mano Com bagulho, mano Conversível Nervoso Você não podia bater Mas que eu queria acertar Eu queria, mano Mas vamos partir pra casa Mano, foi Um dia nervoso, tá ligado? Andei com a minha honcha Lá no autódromo também E também agora Fiz drift com o Camaro Mano, curti demais Se você também gosta Esse tipo de vídeo, mano Deixe muito o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Tchau